Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, um consórcio de cerca de 70 empresas japonesas, incluindo as maiores instituições financeiras do país, uniu forças para testar e lançar uma nova moeda digital baseada em ienes, a moeda oficial do Japão, no ano fiscal de 2022, enviando um forte sinal de que o setor privado estava adotando sistemas de pagamentos baseados em blockchain. Uma nova moeda digital apelidada de DCGPY será protegida por depósitos bancários e contará com uma plataforma comum para agilizar grandes transferências de fundos e liquidações entre as empresas participantes, de acordo com o Kazuhiro Tokia, diretor executivo da exchange de criptomoedas, Decurit. Decurit lidera o consórcio que inclui os bancos Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuhu Financial Group e Sumitomo Mitsui Financial Group, entre outros. De acordo com a Reuters, o grupo tem se reunido regularmente desde 2020 para discutir a criação de uma nova plataforma de liquidação de pagamentos digitais. Em termos de depósitos totais, Mitsubishi, Mizuhu, Sumitomo e Japão Post Bank estão entre as cinco maiores instituições financeiras do Japão. No setor público, o Banco do Japão priorizou o desenvolvimento de uma moeda digital de Banco Central, ou CBDC, com o foco no fornecimento de canais de pagamentos contínuos entre o chamado yuan digital e serviços de pagamento eletrônico. Enquanto o BOJ está liderando esse esforço, o objetivo final é incentivar a adoção de uma CBDC pelo setor privado. Conforme relatado pelo Cointelegraph, os testes piloto do CBDC do Banco do Japão devem ser concluídos em março de 2022. A infraestrutura apoiada por depósitos que está sendo desenvolvida pelo consórcio está alinhada com a estrutura CBDC do BOJ, de acordo com o consultor da Decurient, que anteriormente atuou como chefe da Agência de Serviços Financeiros do Japão. É pessoal, o momento é das criptomoedas, e para grandes empresas não há tempo a perder quando o assunto é a possibilidade de ganhar ainda mais dinheiro.